A terceira turma do STJ decidiu que é possível propor na Justiça Comum a mesma ação que foi extinta no Juizado Especial, sem resolução de mérito devido à desistência do autor. O caso envolve um consumidor que entrou no Juizado com um pedido de indenização contra o fornecedor, alegando prejuízos decorrentes da prestação inadequada de serviços de funilaria. Na audiência de conciliação, o homem foi orientado a desistir do Juizado Especial para iniciar o processo na vara cível, apresentando orçamentos que demonstrassem a necessidade de reparos no veículo e outras provas. O prestador de serviços usou o argumento da prevenção do Juizado Especial, mas a tese foi rejeitada em primeira e segunda instâncias. Em recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, o prestador de serviços alegou violação ao Código de Processo Civil. O artigo 286 do dispositivo prevê que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza, quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em lites consórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. A relatora, a ministra Nancy Andrigui, ressaltou que, conforme a jurisprudência do STJ, cabe ao autor escolher entre o processamento da ação perante o Juizado Especial Cível Estadual ou perante a Justiça Comum. Por unanimidade, a turma negou o provimento ao recurso especial. A conclusão foi de que a escolha do rito processual mais completo é legítima, pois o cidadão pode considerar, por exemplo, a necessidade de uma instrução mais extensa, sendo um risco assumido pelo próprio autor, diante dos ônus de sucumbência e da maior gama de recursos que também ficará à disposição da outra parte.